E aí galera do canal, uma cara antiga com vocês, aí é topo demais, aí galera, nossa uneira aí ó Último vídeo, o que que aconteceu? Eu não deu pra me levar ele pra casa, porque na hora que eu fui ligar, encerrei o vídeo com vocês, quando eu fui ligar ele, ele fez, montou de arranque dele, tava muito pesado, então, no, antes que eu ia no último vídeo, o mecânico falou E aí no último vídeo, realmente ele pesou e não funcionou, aí nós tiramos o arranque, tava gravando aqui, eu parei de gravar e nem vi, vou fazer de novo o vídeo, eu desliguei o carro e liguei, vou fazer de novo, quando eu olhei ele não tava gravando Aí ó, mostrei o arranque aqui e não gravou, tá vendo o arranque? Nós tiramos ó, pode ver que ele tá mais sujo de graça, de óleo né, de graça Tiramos ele, trocamos reparo, reparozinho, trinta, quarenta reais, reparo, o arranque colocou aí agora, agora ele tá, bateu, pegou, entendeu? Vou desligar aqui, agora vai tá filmando, tô olhando aqui, vou desligar e ligar pra vocês verem Vamo lá Desliguei E liguei Viu? Tá pegando estalo Beleza? Baranelli Baiano A uneira aí ó, todo vapor, vamo que vamo É isso aí galera Aí é top demais Esse barulhinho tá no motor, eu perguntei o mecânico, ele falou porque ela tá 3 anos parada Falou, roda com ela aí, fica rodando com ela aí Umas duas semanas aí Esse barulho ele falou que deve melhorar sim Então tá de boa, entendeu? Motorzinho Fiasa, motorzinho aí ó, bom demais Aventuinha ó Aventuinha acabou de armar Aventuinha acabou de armar Foi de boa Aventuinha no canal, ela tava abandonada Tava no CPI mesmo Tava em coma aí ó 3 anos parada Salve chuva Entendeu? Aí ó Quanto ela ficou aí no tempo ó As marcas do tempo aí, olha o teto ó Todo queimado Tudo queimado galera Tapou aí ó, tudo queimado O vermelho tá até fosco aqui ó Entendeu? Também tem os poderes aqui A gente vem aí fazendo os vídeos aí Esse é o 14º vídeo Se não for me corrige aí Se vocês quiserem ver do início aí Tem uma playlist aí no canal, cara antiga aí No meu canal Só olha aí Prelist pra vocês ficarem por dentro aí Regatamos ela, entendeu? Primeira lavagem que nós vemos nela E tudinho Valeu galera Isso aí É de boa Desligue ela aqui um pouquinho Agora a ventuinha vai desarmar E é isso aí galera Pronto demais Eu tenho aí desarmou Show de bola E é isso aí Espera só Vai tirar aquele carro ali Que tá no alto Entendeu? Caiu pra gente poder sair Então é isso aí galera Top demais E vamos continuar Nossa saga aí Com mais alguns vídeos aí Até chegar o Próximo dono dela aí Que ela vai pra venda Ela vai pra venda Beleza galera? Tô pensando em botar também Aquele nosso Fusca 65 Que nós pegamos também Pra venda Vamos ver aí Vamos ver aí Conforme você Tô dando uma pesquisada aí Pra ver o que eu faço aí Entendeu? Tô chegando a anunciar Tudo pra venda Isso aí galera Tem que girar o canal Na verdade Vai um Compra ou vende um Pega outro E vamos que vamos Não pode parar Depois eu volto com vocês aí Então galera Deixa eu falar com vocês Eu tenho um outro canal Aí no Youtube Tem um canal mais novo É o canal QRA Trucados Entendeu? Pedir uma força pra vocês Pra tá se inscrevendo No outro meu canal aí QRA Trucado É voltado mais pra caminhões Entendeu? Beleza? Mas as vezes eu posto Carros antigos lá também Tá bom? Obrigado aí galera Então galera A noite caiu Não deu pra me trazer o Uno Por quê? Porque aquele carro lá atrás Como vocês viram Ele tá no macaco Entendeu? O cara tinha Tá fazendo o motor dele Daquele Monza Acho que é Classic E aí a noite caiu Não deu pra terminar lá E não deu pra tirar o Uno Mas eu também não esquento a cabeça não O que é importante Que o carro tá bom né? É pra não ficar sem vídeo aí no canal Que ontem eu não postei Algo postei esse vídeozinho aí Curtinho de 3 minutinhos né? Valeu? Mas amanhã Amanhã Quarta-feira né? Amanhã Eu vou estar indo buscar ele Amanhã eu posto um vídeo certinho Vindo Dando o primeiro rolê Com o nosso Uno aí 1986 Estava há 3 anos parado aí Agora ele voltou à vida aí Valeu? Obrigado aí Deixa seu like Se o YouTube te notificou Seja bem-vindo aí Fica à vontade Pra se inscrever No nosso canal aí Tá bom? Valeu Deus abençoe a toda E forte abraço Valeu E aí